Olá, meu nome é Ana Carolina e hoje eu vou apresentar o meu projeto de monitoria, mapeando o ensino da política internacional pós-Guerra Fria, explorando mapas mentais como ferramenta de aprendizagem. Eu sou aluna do sétimo período de Relações Internacionais e monitora do projeto de ensino à política internacional, orientada pelo professor Eduardo Helena. Minhas principais motivações foram o interesse pela docência, então a monitoria seria uma ótima forma de adquirir experiência, a paixão pela disciplina, é claro, e minhas experiências. Como vocês podem ver, a minha cabeça era extremamente confusa, eu tinha muita dificuldade em estudar, e quando eu percebi que o que me faltava era método, foi revolucionário, fez muita diferença. Então, eu achei importante passar esse conhecimento adiante, e a monitoria seria uma ótima forma de fazer isso. Assim, eu estabeleci como objetivos iniciais, acrescentar na aprendizagem em sala de aula, a partir de recomendações de filmes, livros e séries, e a disponibilização de resumos e mapas mentais desenvolvidos por mim. Sendo que eu logo percebi que os alunos tinham muita dificuldade em discernir a importância de certos tópicos, o que de fato era importante naquela matéria, que o mapa mental seguia a minha linha de raciocínio, então, eu apresentava informação já mastigada para eles, e que os alunos achavam que precisavam gravar a matéria toda. A principal dúvida era o que eu preciso gravar para a prova, então, ali eu percebi que alguma coisa precisava mudar. Então, eu estabeleci como objetivo dar ferramentas para que os alunos pudessem compreender de fato a temática, não só gravar para a prova e que desenvolvessem a própria linha de raciocínio. Em relação à metodologia, eu me baseei no próprio preceito dos mapas mentais idealizado por Tony Buzan, para montar um guia de estudos para cada aula. O guia de estudos tinha como objetivo trazer clareza mental ao tema, proporcionar uma visão completa da situação e fazer com que os alunos encontrassem novas ideias e associações e criassem seus próprios registros dos seus processos de pensamento. Então, o guia de estudos se dividia em quatro partes. A primeira era para se localizar. Os alunos tinham muita dificuldade em visualizar certos acontecimentos, então, eu quis trazer informações que aproximassem eles dos temas das aulas. Por exemplo, em Fragmentação da Iugoslávia, eu falei dos pais da Dua Lipa, que fugiram do Kôsavu durante as guerras de fragmentação da Iugoslávia. Eu dei o exemplo dos curdos e também apresentava alguns filmes que pudessem aproximar eles das temáticas. Eu também fiz uma parte com os principais tópicos e o que eu percebi que eles tinham muita dificuldade em sala de aula. A terceira parte consistia em perguntas e termos-chave que são cruciais para eles se guiarem pela matéria, sendo que eu deixei bem claro que eles precisavam desenvolver os próprios termos e perguntas para que eles, de fato, entendessem a matéria. E o que eu estava disponibilizando era a partir da minha linha de raciocínio. No final, eu apresentava a minha conclusão, o meu mapa mental. Como a partir daquela linha de raciocínio, esse foi o resultado. Esse foi o mapa mental que eu apresentei na Guerra do Golfo e esse na disciplina de O Fundo da História, na primeira aula. E deu certo, aparentemente. Eu mandei um forms no Google Classroom e grande parte dos alunos e todos acreditaram que tiveram a impressão que o material disponibilizado ajudou no aprendizado e que os que aplicaram as dicas na sua rotina, todos aplicaram, mas grande maioria sentiu diferença ao aplicá-las, sentiu alguma forma de melhoria. Se eu conseguisse visualizar se eu, de fato, estava ajudando eles, eu perguntei qual a matéria que eles tiveram mais dificuldade, e foi a fragmentação da Yugoslávia, e aí eu perguntei se o material disponibilizado sobre aquela matéria tinha ajudado, e todos eles concordaram. O feedback sempre foi muito positivo, esses foram alguns que eu recebi. Olá, sou Marcel Barbosa Antonioli, monitor da disciplina de Laboratório de Linguagem e Documentário Verbal sobre a orientação da professora Joyce Cleide Cardoso Enes de Souza. Esta disciplina é muito importante para as graduações de Biblioteconomia, Documentação e Arquivologia, porque permite que os estudantes tenham maior contato com as linguagens documentárias verbais, como tesauros, taxonomia, permitindo que apliquem este conhecimento e importância para questões práticas no âmbito universitário e profissional. Esta disciplina é administrada para alunos do sexto período de curso de Biblioteconomia, Documentação e Arquivologia, e vinculada ao projeto Construção, Uso e Avaliação de Linguagens Documentárias Verbais. O projeto de monitoria tem por objetivo promover a educação continuada no tratamento e construção de linguagens documentárias, a fim que o aluno consiga conhecer os diferentes tipos de linguagens documentárias, estudar as principais linguagens documentárias verbais, estudar e aplicar os princípios das teorias de classificação facetada e do conceito no âmbito da construção de linguagens documentárias verbais, desenvolver atividades em que os alunos possam construir tesauros e taxonomias, aplicando os princípios teóricos apresentados na disciplina, Os estudos envolvendo a construção de linguagens documentárias verbais são imprecedíveis em disciplinas que estudam a organização e representação da informação e do conhecimento por fornecerem bases metodológicas para a modelização de domínios. Dentre as principais motivações que contribuíram, podemos elencar participar do desenvolvimento do projeto da monitoria com a professora Joyce, das reuniões de planejamento das atividades, auxiliar a professora no planejamento dessas atividades, fazer atendimento a esta classe, fazer leitura dos temas da disciplina conforme a bibliografia, auxiliar a professora na organização e produção do material didático, na elaboração de relatórios periódicos a fim de ser discutidos para avaliação da atividade da monitoria e organizar com a professora os horários de atendimento aos alunos para esclarecimento de dúvidas ou aprofundamento dos temas da mesma. Contribuindo para o suporte e reforço no aprendizado, o fomento na participação ativa desses estudantes, promover o desenvolvimento de habilidades acadêmicas, melhorar o seu desempenho, oferecer suporte a esses estudantes e promover a aprendizagem colaborativa. Em metodologia, podemos elencar algumas ações que foram tomadas. O atendimento extra-classe, tanto individual quanto em grupo, ofertando atendimento através da exposição oral, utilização de PowerPoint, projetor, leituras e exercícios complementares, as discussões em grupo de aula, atividades práticas realizadas em laboratórios, estudos dirigidos, simulações e exercícios práticos para consolidar o aprendizado, sessões de revisão antes da prova ou avaliações, uso da tecnologia, atendimento em ferramentas como WhatsApp, plataforma de videoconferência como Google Meet e recursos digitais, o controle das atividades também dos alunos através da planificação foi possível estabelecer um controle de atividades a fim de identificar algum déficit ou alguma dificuldade entre os estudantes. Em dados parciais, a monitoria apresentou uma série de resultados positivos e podemos elencar algumas ações que foram tomadas, como por exemplo, o monitoramento dos alunos foi importante na identificação dos alunos com maior dificuldade de entendimento da disciplina, sendo assim possível traçar ações de aprendizado a fim de sanar a dificuldade, o acompanhamento de alunos em regimes especiais, a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes, a redução das taxas de reprovação e evasão como base no semestre passado, 2023.1, o desenvolvimento de habilidades de estudo, o aumento da confiança acadêmica desses estudantes e a promoção da aprendizagem ativa. Em resumo, a monitoria na universidade pode resultar em uma série de benefícios, incluindo melhorias no desempenho acadêmico, desenvolvimento de habilidades, promoção de aprendizagem ativa e fortalecimento da comunidade acadêmica. É uma prática valiosa que contribui para o sucesso educacional e crescimento pessoal. A seguir, alguns relatos dos estudantes que receberam a assistência da monitoria. Muito obrigado a todos. Olá, me chamo Natan Oliveira, sou monitor de Física A2 aqui no programa, orientado pelos professores Daniel Tasca e Khaled Dechon. E agora dou início a minha apresentação. Como tema de aula, quero apresentar a introdução ao campo magnético, que eu chamei de Campo Magnético, Propriedades Fundamentais e Representação Matemática, tópico que é abordado no contexto da Física A2. É previsto para a aula uma hora e 25 minutos, e se destina a estudantes de Física e das Engenharias da UF, a partir especialmente do terceiro período, que é o momento quando eles começam a ver essa disciplina na grade curricular. Como motivação escolhemos esse tópico, vou considerar que o campo magnético é um dos temas muito interessantes, cheio de sutilezas que podem ser exploradas, além de estarem amplamente presentes no cotidiano, em celulares, televisão, micro-ondas, em aparelhos de ressonância magnética por imagem, ou seja, revelando que eles têm uma ampla importância. e também por construir uma das bases para a formação de físicos e engenheiros. Então, nossos objetivos são três, basicamente, né? Possibilitar que os estudantes reconheçam os fenômenos magnéticos básicos, saibam representar matematicamente os campos magnéticos, e desenvolvam habilidades para calcular o campo magnético produzido por cargas em movimento ou por correntes elétricas. Utilizaremos como recursos didáticos apresentação em slide, justamente para usar algumas imagens que podem favorecer o aprendizado, além de quadro branco e pilotos, para poder conseguir apresentar alguns detalhes técnicos ou algumas demonstrações matemáticas que nem sempre podem ser acompanhadas a partir da apresentação em slide. O desenvolvimento da nossa aula consiste de quatro passos. Primeiro, apresentar um breve comentário histórico sobre a descoberta do magnetismo, né? Situá-la historicamente e mostrar a relevância dessa descoberta. Depois, explicar a representação matemática dos campos magnéticos e, em particular, o uso da regra da mão direita, né? Pois os estudantes, de maneira geral, têm uma grande dificuldade com a notação vetorial, uma coisa que a gente está trabalhando com mais cuidado, e, por último, em terceiro, mostrar a descrição quantitativa do campo magnético produzido tanto por cargas em movimento quanto por correntes elétricas, que então seriam dois momentos, e, por último, resolver exercícios propostos para tratar desses dois tópicos centrais da nossa atividade e esclarecer eventuais dúvidas que possam ter persistido. Como resultados parciais do trabalho da monitoria como um todo, temos desenvolvido uma colaboração entre nós, os monitores e estagiários, inclusive tendo uma hora em comum no atendimento, justamente para interagirmos melhor entre nós e também com os estudantes. Estamos fazendo a resolução de exercícios dos livros e dos testes com os estudantes durante a monitoria, testes que são aplicados em aula pelos professores, além de resolução de provas antigas, que é algo muito solicitado pelos estudantes, e também elaboramos gabarito comentado para os testes e provas. Então, aqui, para ilustrar, um dia que a gente chama de aulão, quando a sala de monitoria, na semana de véspera de prova, fica muito cheia, nesse dia passaram mais de 20 estudantes, e lá perto do quadro está o Vitor Galdino, que é um dos monitores de física 2, e ele, nesse intuito que estávamos falando antes, de uma colaboração. No centro, eu resolvendo questões de prova do semestre anterior, em sala, um pouco depois da prova ter sido aplicada no sábado, e um e-mail que eu recebi no final do semestre passado por um estudante ter ido muito bem na prova na P3, e ter conseguido passar com a nota final 8.1. Meus agradecimentos aí. Como referência, usamos o livro-texto do Randall Knight, também consultamos o Haldé, e o Richard Feynman, que é sempre muito indicado como tendo estratégias didáticas interessantes para complementar. E, com isso, eu finalizo, agradeço pela atenção, agradeço ao Programa de Monitoria pela possibilidade de ser monitor, e agradeço também aos professores e orientadores por estarem sempre contribuindo da melhor forma possível para a gente participar e atender os estudantes na monitoria. Muito obrigado. Olá, meu nome é Julián Pereira Bartel, sou monitor da disciplina de Geologia. Meus professores orientadores são a professora Isa Brehme e o professor Vitor Salgado Campos, sou aluno da graduação na Geografia e o trabalho que desenvolvi para a Semana Acadêmica trato do uso do Google Earth Pro no exercício da interpretação espacial como recurso didático para macrogeologia. O principal destaque que eu faço nessa introdução sobre as turmas da Geologia é que elas são turmas de primeiro período, são turmas com pensamento muito difuso sobre o que é a Geografia, sobre as perspectivas que tem em cima do curso de graduação e um trabalho importante para o monitor desenvolver é mesmo canalizar e levar o aluno a entender certos processos, certos conceitos que serão caros para as disciplinas que eles vão enfrentar no futuro, inclusive disciplinas que não são da Geografia Física. Entre as motivações e objetivos, é perceptível um grande déficit no ensino escolar de alguns conteúdos que a gente aborda na Geologia. Bacia hidrográfica, por exemplo, já existe uma familiaridade, mas bacia sedimentar já é mais difícil, por exemplo. E o Google Earth é uma ferramenta dinâmica, de multiuso, que permite uma familiarização do aluno com esse tipo de interface, com censuramento remoto, com imagem de satélite, que vai ser importante para eles observarem um pouco, fazer a leitura da natureza com o olhar um pouco mais geográfico. Então, eu trouxe isso, outros professores já fizeram, eu não fui o primeiro, principalmente na pandemia, foi um recurso bastante usado. A metodologia no desenvolvimento dessa monitoria foi a que eu pontuei alguns pontos, embora os campos virtuais sejam o meu destaque como produto, onde eu já deixava pré-selecionados marcadores e polígonos mais históricas, outras ferramentas que lançaria uso para a exploração coletiva com os alunos, mas também tínhamos grupos de WhatsApp, os encontros periódicos eram feitos, as revisões intensivas pré-provas eram um momento de maior demanda, assim como assistência e manutenção do espaço do laboratório de mineralogia. Aqui eu trouxe alguns exemplos que eu vou tratar bem rapidinho, senão não vai dar tempo. Aqui, no campo virtual, a gente visitou, por exemplo, um trecho das carpas da Serra do Mar, que é um exemplo de falha normal por função do rift atlântico, a gente consegue ver que é bem diferente um modelo representativo teórico e a vida real, a gente consegue ver o planalto brasileiro ao fundo, a planície aqui na frente e a escarpa bastante dissecada pela drenagem ao longo do tempo. É uma região tropical ali onde a gente estava visitando, é claro que a visita é muito mais dinâmica do que uma imagem de slide, a gente faz uma verdadeira exploração. Aqui, um exemplo de abordagens sobre bacia sedimentar, o exemplo de relevo residual aqui no deserto do Arizona, a gente aborda no Jalapão, no Parque Nacional do Jalapão, onde a gente fala sobre depósitos eólicos, sedimentos eólicos, aqui a gente tem o campo de duna de mega forma parabólica já estabilizado pela vegetação, mas que fala um pouco sobre o clima, aqui a gente tem uma grande vossa oroca que é a forma como esse relevo se rebaixa, um leque aluvial, a drenagem que está levando esse material até a foz do rio Parnaíba, que leva da bacia inteirinha até a plataforma continental, que é a margem passiva do Atlântico, onde esses sedimentos serão lançados, também é uma bacia sedimentar. Aqui a gente traz outros exemplos, não vou poder abordar eles porque o tempo é curto, mas aqui a gente tem um exemplo bem de dática de uma bacia sedimentar lá no Uzbequistão, cercado por orógenos que fornecem esses sedimentos, e a água, por isso temos tantas manchas cinzas que são as cidades e a região mais verde aqui é a agricultura, que está em função dessas cidades. Aqui um leque aluvial na região do Toro Camilistão, que é bastante didático também, pelo clima se nota como você não tem uma continuidade, você não tem um rio, um lago, o leque se dispersa. Aqui a região de Barra do Saí, no litoral norte de São Paulo, antes da fase sobre planejamento urbano, sobre movimentos de massa, sobre mega-eventos, sobre amplitude, frequência, muita coisa que pode ser abordada. O exagero vertical aqui para falar sobre médio curso de rio, energia, aqui no caso trouxe um exemplo de Badaneiras, no Rio de Janeiro, que o pessoal vai visitar depois com um trabalho de campo de hidro, provavelmente, de hidrogeografia, e em cima uma imagem dali dos rios descendo o Himalaia, na Índia. Aqui um delta do Rio Doce, me parece um exemplo bem didático também, para falar sobre deltas. Aqui o perfil de elevação para tratar sobre relevo estrutural, geologia estrutural, sobre esse tipo de temas que dá para falar sobre o Planalto Brasileiro aqui na região de São Paulo e sobre a região da Angola, na outra imagem, que é o outro lado do rift. Também os rios endorreicos que se desenvolvem nesse relevo, assim como Tietê, a gente visitou a base do Tietê. O resultado foi que a maioria dos estudantes possuíam pouca habilidade, familiaridade, desenvolveram habilidade e uma visão geográfica mais aperfeiçoada nesse sentido. Os estudantes iam demonstrando interesse e a gente conseguia ter uma visita bastante dinâmica. Começávamos falando sobre a Cotilheira dos Andes, terminávamos falando sobre salários na região andina também, que também é um assunto da disciplina sobre depósitos evaporíticos. Funcionou bastante bem de uma forma um pouco mecânica e mais natural. Então, esse foi o meu trabalho. Passou um pouquinho do tempo, mas foi o que deu. Olá a todos, sejam bem-vindos à minha apresentação do projeto da Semana de Monitoria. Eu me chamo Matheus e estou cursando o quarto período do curso de Engenharia de Produção da UF Petrópolis. Eu tenho como orientador o professor Fábio Serqueira e a disciplina qual sou monitor é de programação de computadores, que é ministrada no primeiro semestre da graduação. Nesse vídeo, eu vou compartilhar um pouco com vocês dos resultados que eu obtive até agora, mas primeiramente vamos relembrar da nossa motivação e objetivos iniciais. Minha motivação é melhorar a educação e programação e apoiar nossos colegas estudantes, porque eu acredito que o primeiro ensado é uma jornada compartilhada. Além disso, a oportunidade de desenvolver habilidade de ensino foi uma das razões pela qual eu me tornei monitor e a experiência profissional é uma outra grande motivação pois ser monitor de programação é uma experiência que complementa meus estudos e me prepara para futuras carreiras. Como monitor de programação, eu defini três objetivos principais. O primeiro foi melhorar o desempenho acadêmico dos alunos que eu acompanho. Em segundo lugar, estar disponível para ajudar com problemas e dúvidas. E por último, acompanhar as aulas práticas no laboratório, porque eu acredito que a prática é fundamental para aprendizado de programação. agora eu vou falar um pouco sobre as metodologias que estamos utilizando para poder alcançar esses objetivos. Uma das metodologias chaves que eu implementei foi a aprendizagem ativa. Em vez apenas de transmitir informações, eu encorajo meus colegas a se envolverem ativamente no processo de aprendizagem. Isso inclui a realização de atividades em grupo e discussões e também a resolução de problemas práticos. a mentoria individual que permite que os alunos recebam orientação personalizada, que ela é dada através do atendimento online. E além disso, também implementei a avaliação de testes regulares como parte do processo de aprendizado. E essas avaliações não servem apenas para poder medir o progresso, mas também para os alunos desafiarem a aplicar seu conhecimento. Agora, um dos momentos que eu acho que todos esperavam são nossos resultados parciais. Um dos resultados mais gratificantes da minha jornada como monitor foi a notável melhoria no aproveitamento dos alunos que participaram das aulas. Muitos deles viram só as notas subirem significativamente. Outro resultado que também observamos foi a melhora substancial no domínio da disciplina por parte dos alunos. E por último, mas não menos isso importante, os feedbacks incrivelmente positivos que a gente tem recebido dos alunos. E a gente vai acompanhar alguns deles agora. Oi, meu nome é Caelane, eu estou no segundo período e no último semestre eu tive a monitoria de programação com o Matheus e eu posso dizer assim, tanto eu quanto a maioria da minha turma conseguiu passar assim, grande parte na matéria por conta das monitorias dele que sempre tirou grande parte de nossas dúvidas pois ele fazia várias listas de exercícios para que a gente fosse treinando e se aprimorando mesmo na matéria e isso alinha, claro, de todo o auxílio que ele dava para a gente nas aulas práticas que era direto no laboratório de informática. Oi, eu sou a Ana e eu estou cursando o quarto período de engenharia de produção. Eu vim falar um pouco sobre a importância do monitor Matheus na minha aprovação e programação. Eu tinha muita dificuldade nessa matéria e as monitores dele foram de suma importância na minha aprovação e eu queria agradecer muito. Opa, eu sou o João Gabriel, estou no primeiro período e a minha experiência com a monitoria está sendo muito boa. Estou aprendendo bastante sobre a programação, conseguindo fazer os exercícios. O monitoria é muito bom e eu consegui aprender bastante com ele. Esses depoimentos são testemunhas do valor real que a monitoria pode trazer para o ambiente de aprendizado. E por fim, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das referências que me orientou nessa jornada. E para concluir, eu deixo para reflexão uma frase do educador Paulo Freire que ela afirma que a afirmação dele coloca que a troca de conhecimento como algo dispensável no processo de aprendizado. Isso é tudo. Eu gostaria de agradecer a todos que fizeram parte desse projeto e em especial meu professor orientador Fábio Serqueira. Olá, eu sou Márcio Wagner, monitor da disciplina de investimentos em renda fixa e nesse vídeo eu vou apresentar o meu projeto para a semana de monitoria intitulado Estimação da Curva de Juros com o Modelo Nelson Siegel em Aplicação de Econometria. Os tópicos dessa apresentação vão ser a apresentação da motivação e objetivos do trabalho, a metodologia, a apresentação de uma ferramenta desenvolvida especificamente para o projeto e por fim as referências. Bem, a motivação principal para esse trabalho é a percepção de que existe uma tendência crescente de utilizar em conjunto estatística, econometria, programação e de forma geral ciências de dados no campo das finanças tanto na academia quanto na prática do mercado financeiro. Além disso, existe uma motivação secundária de expor uma parte daquele que é o meu projeto de TCC em ciências econômicas para os alunos da disciplina de investimentos de renda fixa. O objetivo principal é proporcionar aos alunos uma oportunidade de, ao mesmo tempo em que eles aprofundam os conhecimentos em um tópico específico do curso, que é o tópico de estimação de curva de juros, eles também podem aplicar os conhecimentos de forma prática utilizando programação e econometria, é claro, o que casa diretamente com a motivação principal. A metodologia vai ser a construção de uma aula que vai ficar gravada e será disponibilizada no YouTube e dividida em duas etapas. A primeira delas é a apresentação do modelo matemático de Nelson Siegel e a segunda é a apresentação de um tutorial apresentando aos alunos o código desenvolvido especificamente para esse projeto para que alunos da disciplina tanto nesse semestre quanto em semestres futuros possam aplicar o modelo de Nelson Siegel como bem entendido. Bem, quanto ao código, ele foi desenvolvido de forma que os alunos possam selecionar uma data e a partir disso vai ser gerado um relatório que estima a curva de juros com o modelo Nelson Siegel para a curva DI do ajuste de pregão da B3 da data escolhida. Então aqui eu estou com o RStudio aberto vou pedir para rodar o código ele vai primeiro carregar alguns pacotes e aí eu vou escolher a data de referência. Nesse caso, hoje é dia 6 eu vou escolher a data de pregão do dia anterior 5 do 10 de 2023. Aqui leva um tempo para o código ser efetivado nessa parte porque ele testa diferentes valores de lambda que é uma coisa que vai ser apresentada na aula para os alunos e aí por fim é só ir no diretório no caso o meu diretório em que esse programa está sendo rodado é esse aqui e aí os alunos vão poder ter gerado um relatório com essa estrutura aqui que como a gente pode ver tem a curva de juros do modelo Nelson Siegel justamente para a data que foi escolhida com os dados do modelo estimado. Por fim as referências do trabalho é o próprio artigo de Nelson Siegel e uma apresentação um pouco mais amigável feita pelo Jorge Varga na Revista Brasileira de Economia além do livro de IR para Ciências de Dados do Hadley Wickham que é um dos livros de referência na introdução de IR para aplicações em Ciências de Dados. Olá pessoal meu nome é o Luiz Felipe Vasconcelos e venho aqui trazer para vocês um pouco do meu desenvolvimento como um monitor da disciplina de sinais e sistemas. trazendo um breve sumário primeiro eu vou falar um pouquinho do objetivo da atuação com o monitor a metodologia e materiais envolvidos e também trazer resultados e uma conclusão. Falando do objetivo na disciplina de sinais e sistemas os alunos precisam realizar uma atividade de extensão onde é necessário que eles realizem um diagnóstico automatizado de sinais biomédicos e eu dou suporte a eles nessa atividade. A minha atuação ela é limitada ao campo da programação eu não entro em detalhes técnicos relacionados a disciplina de sinais e sistemas no campo da programação no caso da linguagem Python eu vou desde princípios um pouco mais básicos como que eles vão configurar o ambiente de uma IDE e instalar essas bibliotecas no caso a IDE é o VS Code que foi alinhado com o professor com uma boa IDE uma IDE um pouco mais didática até a aplicação das funcionalidades para os alunos entenderem aquilo que está lá na documentação dessas bibliotecas e aplicar essas funções as bibliotecas selecionadas pelo professor foram a HeartPie e a SciPie dentro da SciPie tem dois módulos principais que a gente focou sendo o PickFind e a Spectrum Análise e a partir disso eu desenvolvi códigos e confeccionei vídeos didáticos para os alunos consumirem esse material e desenvolverem a atividade falando um pouquinho do desenvolvimento do código todas as estruturas elas são focadas na questão didática então o código ele não é focado em desempenho em ter uma alta velocidade a ideia é ser bem segregado bem comentado e explicando para os alunos como que as partes se conectam como que eles relacionam cada questão das funções dessas bibliotecas então como eu pontuei a aplicação dessas funções e uma outra biblioteca também que a gente acaba utilizando bastante é a Matplotlib para os alunos conseguirem plotar os resultados para eles terem análises gráficas então é outra que eu acabo abordando também de como que eles vão utilizar e aí por fim a confecção de vídeos então foi alinhado também com o professor que a ideia era terem vídeos mais curtos para também estimular os alunos a assistirem para não ser vídeos muito extensos para eles acabarem consumindo esse conteúdo de fato e aí dentro desses vídeos a gente tem a exibição ali das características das funções com detalhamento e também uma análise gráfica do resultado e aí trazendo uma conclusão foram realizados 22 vídeos e o feedback que a gente está tendo é bom porque os alunos estão conseguindo concluir as atividades de extensão e também não estão tendo dúvidas relacionadas à confecção ali dos vídeos do material desenvolvido além disso eu também disponibilizei para os alunos o meu e-mail para eles tirarem dúvidas relacionadas à programação pontuais que forem surgindo ao longo do processo então agradeço a atenção e antes de finalizar eu vou só mostrar um código de exemplo e trazer aqui brevemente como que é a estrutura de um vídeo como que é basicamente então nos vídeos eu apresento o código assim e daí ele está bastante comentado mesmo como eu pontuei então eu explico para eles a importação das bibliotecas em vídeos anteriores expliquei como que fazia isso daqui como que eles colocavam na máquina deles aqui no caso a gente está tratando com a HeartPy então como que eles poderiam carregar um sinal de exemplo para que que funciona cada variável qual é a principal utilização delas e aqui no caso esse código é para encontrar mínimos e máximos relativos de um sinal então aqui a gente tem duas formas de fazer isso então eu explico para eles quais são e quando que faz mais sentido usar cada uma cada uma delas e aí por fim a questão da MatplotLive com a plotagem do resultado e aí o vídeo eu finalizo eu ploto o resultado e mostro para eles ali comentando um pouquinho o que que a gente teve de retorno também ensinando a eles como que eles poderiam navegar nesse sinal aqui como que eles vão manipular a partir dessa janela gráfica aqui então é basicamente isso eu agradeço a atenção de todos Olá meu nome é Ana Caroline eu sou atual monitora da disciplina de termodinâmica do departamento de engenharia mecânica cuja professora orientadora é a professora Isabela Florindo e o tema desse projeto é exemplos práticos para o desenvolvimento de ferramentas didáticas na termodinâmica a termodinâmica é o estudo da trota de energia entre sistemas e o ambiente e é baseado no princípio de conservação da energia então aquela ideia de que nada se cria nada se destrói tudo se transforma e essa é a primeira disciplina do ciclo profissional no curso da engenharia mecânica então é o primeiro contato que o aluno tem com a parte mais específica do curso então na monitoria nós tentamos desenvolver essas atividades críticas reflexão crítica dos alunos trazendo problemas reais e mostrando a aplicação da termodinâmica por trás a motivação é que a termodinâmica foi a segunda disciplina que mais reprovou alunos no curso nos últimos cinco anos e a terceira disciplina que mais reprovou nos últimos dez anos e de acordo com a última avaliação da disciplina feita no ano de 2022 os alunos disseram que a maior dificuldade foi a interpretação da física por trás do problema então com isso o objetivo foi gerar mais interesse na disciplina e aumentar também a compreensão através dos exemplos práticos mostrando a aplicação dos conceitos da disciplina a metodologia foram atendimentos presenciais então eram oito horas de atendimento semanal na UF tanto no primeiro período de 2023 quanto no segundo período de 2023 também dúvidas por mensagem então qualquer dúvida pontual o aluno poderia mandar uma mensagem por WhatsApp para tirar de forma mais rápida a elaboração de materiais então foi elaborado um fluxograma e os documentos com esses exemplos práticos que foram trazidos e os exemplos de fato mostrando a aplicação da termodinâmica nesses problemas reais que a gente pode encontrar bom aqui está o fluxograma que é um fluxograma de aplicação da primeira lei da termodinâmica então vai desde a leitura do problema toda a parte de análise do enunciado depois a análise do problema de fato então qual é o tipo de regime qual o tipo de problema primeiramente depois qual o tipo de regime os tipos de variação de energia que está tendo se a energia está sendo adicionada se está sendo retirada os processos que tem naquele problema naquele sistema se é um processo já conhecido em que a gente pode fazer alguma simplificação e por último o fluido utilizado em que o aluno vai poder aplicar os dados que foram dados inicialmente através de tabelas termodinâmicas ou da lei dos gases ideais por exemplo se for um gás ideal enfim então tem todo esse processo de aplicação da primeira lei e com isso também os exemplos práticos que foram desenvolvidos então o primeiro foi um processo de frenagem com uma compressão isocórica ou isovolumétrica em que foi primeiro explicado todo o sistema de freio o objetivo desse problema as hipóteses que puderam ser feitas para simplificar o problema de acordo com essa situação e por último a aplicação na primeira lei da termodinâmica de acordo com aquele fluxograma o segundo foi o enchimento de um pneu como um processo isocórico e adiabático em regime transiente então também o contexto ali do problema como ele pode ser simplificado é o objetivo as hipóteses simplificadoras que foram feitas para esse problema e a aplicação também na primeira lei e por último um exemplo de um ciclo de arrefecimento de um veículo como um ciclo ranking invertido então toda a explicação do sistema de arrefecimento é os dispositivos que foram usados para montar esse ciclo o objetivo e as hipóteses que foram feitas para esse ciclo por último a aplicação da primeira lei também para cada dispositivo e com isso foi encontrado dois parâmetros importantes que foram o coeficiente de performance e a taxa de calor rejeitado que é um parâmetro importante no desenvolvimento de um radiador então essas foram as referências utilizadas tanto na elaboração dos exemplos quanto na elaboração da apresentação a ideia de trazer esses exemplos práticos para os alunos foi de mostrar questões que serão vistas por eles a longo prazo como engenheiros de fato mas a curto prazo também como em equipes de competição por exemplo eu atualmente sou membro da equipe Búfalo e eu tentei trazer exemplos aplicados dentro da equipe da qual faço parte e com isso ajudar os alunos a fazer essa conexão mais efetiva entre a teoria e a prática que é de fato a maior dificuldade deles nessa disciplina Alô, bom dia boa tarde meu nome é Felipe eu sou o monitor de metodologia aplicada no ensino de engenharia de métodos gestão ambiental e risco industrial do professor Gilson Brito aqui nós temos um pequeno sumário das coisas que eu irei tratar sobre nessa apresentação e dentro das disciplinas eu atualmente eu sou monitor de três disciplinas uma delas é a engenharia de métodos que visem ensinar os alunos a desenvolver um centro crítico de organização e prioridade na solução de problemas e saber identificar e avaliar tais problemas adequadamente uma outra das matérias que eu monitoro é de gerenciamento ambiental no processo industrial que nele ele procura mostrar aos alunos sobre as leis e regulamentações de conteúdo e ela expõe o aluno a situações em que um processo crítico é necessário perante a questão ambiental e finalmente também temos o gerenciamento de riscos no processo industrial que no caso é um ensino de ferramentas para identificar e determinar riscos em processos industriais e avaliam seus resultados para que possa promover algumas soluções seguindo adiante na metodologia do ensino nós utilizamos a princípio artigos normas e estudo de casos a maioria desses artigos são atrelados a próprias normas e de suas respectivas matérias e o estudo de caso é um trabalho grande para avaliar o aluno e aplicar as ferramentas de acordo com algum cenário que o professor propõe a eles em caso de gerenciamento de riscos o cenário são os próprios alunos que criam e aplicam as ferramentas de risco em cima disso quanto ao suporte do professor eu normalmente estou encarregado a ter o controle dos trabalhos via o Google Classroom além de anotar até anotar a frequência e as notas através do Microsoft Excel os alunos constantemente conversam comigo para tirar dúvidas eu respondo eles tanto pelo Google Classroom pelo e-mail e pelo WhatsApp normalmente eles conseguem contatar comigo mais fácil pelo WhatsApp é mais rápido e nisso eu sou eu procuro ser o mais rápido em questão de intermediar a informação de que alunos transmitem para mim para eu transmitir ao professor e vice-versa finalmente no suporte à disciplina normalmente eu ajudo nas orientações de caso em que eu também eu organizo a planilha de preenchimento dos grupos e também eu ajudo o professor a elaborar o plano de aula mas para verificar se vão os termos feriados no meio ou não ajudar o professor a se ajustar no cronograma dentre isso tudo algumas experiências foram adquiridas durante essa monitoria alguns deles foram os contos e as diversas experiências que o professor conta em situações reais no mercado de trabalho algumas vezes as próprias viagens dele uma outra é uma capacidade melhor de ensino minha comunicação através da tiragem de dúvida com os alunos e também isso me ajudou a ter uma capacidade organizacional bem melhor e essa experiência como um todo ela ajuda na transparência da matéria porque assim eu ajudo os alunos a entenderem melhor a matéria entender melhor sobre os trabalhos do que é para fazer e assim também eu ajudo o professor a que tipo de trabalho melhor para passar para os alunos a o que passar melhor a como também acabo às vezes ajudando os alunos assim tentando ser a pessoa que conversa com o professor para ver se os pedidos dos alunos podem ser atendidos no geral e é isso muito obrigado eu espero que tenha sido uma boa apresentação Olá eu sou a Rafaela Ribeiro monitora da disciplina de operações unitárias 4 orientada pela professora Alessandra e vou apresentar sobre o desenvolvimento de alunos em OP4 a partir de aulões para resolução de exercícios bom essa é uma disciplina obrigatória dentro da grade curricular do curso de engenharia química da Universidade Federal Fluminense e possui como objetivo capacitar os alunos para dimensionar bombas e compressores que são equipamentos relativos ao escoamento de líquidos e gases respectivamente já o papel do monitor é agir como uma ponte facilitadora entre o aluno e o conhecimento garantindo que estejam claros tanto os fundamentos quanto o próprio dimensionamento para os alunos de modo que eles consigam aplicar esse conhecimento posteriormente pensando em atualizar e melhorar a bibliografia para os alunos foi formulada a segunda edição da postula da disciplina e pensando em acompanhar e auxiliar os alunos de uma maneira mais próxima para além do horário de atendimento de dúvidas foram pensados também os aulões para a resolução de questões de provas antigas a segunda edição da postula teve o intuito de apresentar sua parte conceitual mais aprofundada bem como a parte de resolução de exercícios presente ao final de cada capítulo mais detalhada essa formulação contou com diversas referências valendo ressaltar aqui esses dois livros textos mais utilizados na disciplina que são bombas industriais e compressores industriais o atendimento de dúvidas teve data e horário conforme votação da turma sendo dividido em dois dias um presencial e outro remoto para atender melhor as necessidades dos alunos cada dia possuiu duas horas de duração e é dependente da dúvida que o aluno trouxer seja ela conceitual ou de própria resolução de questões já os aulões no semestre passado foram realizados dois um antes de cada prova possuindo de três a quatro questões de provas antigas sendo os slides montados com a resolução passo a passo para ser passada juntamente com os alunos cada aulão teve uma duração em média de uma hora e meia uma hora e quarenta e cinco como resultados parciais no semestre passado 2023.1 a turma teve 21 alunos desses nove compareceram no atendimento de dúvidas ao longo do semestre ou seja 43% 12 alunos compareceram ao primeiro aulão 57% e 10 compareceram ao segundo 48% na primeira prova 20 alunos compareceram sendo que desses 11 tiraram nota maior ou igual a 6 a média ou seja 55% do total dos 11 alunos 7 compareceram ao primeiro aulão 35% do total e 63% dos 11 já na segunda prova 10 alunos compareceram sendo que desses 5 tiraram nota maior ou igual a 6 ou seja 50% desses 5 alunos 2 compareceram ao segundo aulão 20% do total e 40% dos 5 foram aprovados 15 alunos configurando 71% da turma desses 15 8 compareceram ao atendimento de dúvidas ao longo do semestre ou seja 53% dos aprovados 9 alunos compareceram ao primeiro aulão 60% dos aprovados e 7 alunos compareceram ao segundo 47% dos aprovados como conclusões a segunda edição da apostila foi desenvolvida ao longo do semestre passado e já está disponível para os alunos desse semestre atual além disso o atendimento de dúvidas foi de extrema importância para conseguir acompanhar e auxiliar de uma maneira mais próxima os alunos mas os aulões como novidade da disciplina devido aos resultados como visto anteriormente e aos feedbacks positivos dos alunos se tornaram uma parte indispensável na trilha de aprendizado de operações unitárias 4 como perspectivas futuras temos o aprimoramento dos documentos gráficos e tabelas tanto de bombas quanto compressores que são documentos que auxiliam no dimensionamento desses equipamentos de modo que esse dimensionamento possa ser realizado cada vez de forma cada vez mais completa temos também a atualização das listas já existentes para que elas consigam acompanhar a reformulação da matéria mantendo a sua pontuação de 10% em cada prova e também a inserção na disciplina de recursos computacionais utilizando a planilha de excel para dimensionar os equipamentos estudados na disciplina como forma de aproximar os alunos do que é feito industrialmente sobre a experiência como monitora esse período tem sido de extrema aprendizado para conhecer melhor as atividades de docência realizando o planejamento de atividades para estudar mais ainda o conteúdo tão importante para a formação e atuação como engenheira química para melhorar a didática e interação com os alunos e principalmente entender as necessidades dos alunos e traduzir isso em soluções para aproximá-los do conhecimento como foi o caso dos aulões que foi um sucesso e me trouxe grande satisfação de poder contribuir para a formação desses alunos de alguma maneira essas são as referências utilizadas para a criação de todo o material disponibilizado na disciplina agradeço a atenção muito obrigada Olá meu nome é Alcina Maria de Souza Alves e eu sou graduando em administração de empresas pela Universidade Federal Fluminense no polo da cidade de Volta Redonda no campus do bairro Aterrado eu estou no meu último período e sou atualmente monitora da disciplina de administração financeira e orçamentária 2 o projeto monitoria em administração financeira e orçamentária 2 tem como orientador o professor Alisson Rebola de Oliveira o qual após doutorado em gerenciamento de riscos em cadeia de suprimentos e doutor em engenharia pela Unesp esse é mestre em sistema de gestão da qualidade pela Universidade Federal Fluminense e especialista em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas também é graduado em engenharia mecânica e administração de empresas a minha motivação para participar deste projeto veio da oportunidade em adquirir mais experiência em projetos acadêmicos como também na docência além de aprimorar através dos atendimentos a minha desenvoltura comunicativa por tal os meus objetivos principais com o projeto são o aprofundamento do conhecimento na área de finanças e nas temáticas abordadas na disciplina conhecimento e experiência para projetos acadêmicos futuros como o mestrado e o doutorado e o networking na área através da ampliação da rede de contatos com os professores e futuros profissionais da área de administração e de ciências contábeis para a realização do projeto canais diretos de comunicação foram estabelecidos com os alunos para que assim eles estivessem em contato direto a mim no decorrer da semana e pudessem expressar suas dúvidas fora dos horários marcados para os encontros entre esses canais temos a sala de monitoria feita no Google Classroom onde os alunos podem fechar suas dúvidas no mural atendimento via e-mail e rede social WhatsApp os quais foram disponibilizados na sala de monitoria atendimento remoto síncrono via Google Meet e um atendimento presencial ademais foram elaborados recursos de aprendizados sintetizados para apoiar os alunos na resolução das dúvidas e de exercícios durante as sessões de monitoria alguns dos resultados obtidos foram a identificação de dificuldades específicas enfrentadas pelos alunos possibilitando assim um reforço no tópico em que se foi notado dificuldade aprimoramento de técnicas de estudo e organização possibilitando assim aos alunos uma melhor gestão do tempo para a realização dessas atividades uma maior retenção dos alunos da disciplina evitando assim que desistam da matéria feedback positivo em relação ao esclarecimento dos conceitos abordados na disciplina como também uma troca de conhecimentos e colaboração gerando assim uma rede de comunicação ampliada entre os alunos e a monitor além do livro utilizado pelo professor da disciplina princípios de administração financeira do autor Gittmann livros como matemática financeira dos autores Matias e Gomes e matemática financeira objetivo aplicado do autor Putini também foram utilizados por serem livros utilizados como referência bibliográfica na matéria de matemática financeira a qual fundamenta a disciplina do projeto em questão eu gostaria de agradecer aos professores do projeto em questão e também a todos que estão visualizando esse vídeo um grande abraço e obrigada pela atenção